Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maldade Hoje é o whisky muito abalançado e no final da noite é só morte Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maldade Hoje é o whisky muito abalançado e no final da noite é só morte Hoje na veira lacrada, rebaixada toda amareizada E no banco da frente o bagulho tá doido, eu no toque da nave ganhando a mamada Hoje hoje na veira lacrada, rebaixada toda amareizada E no banco traseiro, setinha de arequinha Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maldade Hoje é o whisky muito abalançado e no final da noite é só morte Hoje na veira lacrada, rebaixada toda amareizada Hoje no banco da frente o bagulho tá doido, eu no toque da nave ganhando a mamada Ligou na madruga, falou laranjinha, vem fuga com milho, to na zona cedo Vai ser no sigilo, sentou no perigo, de cara pretinha, de cara e na zona Solta o pacote, o corpo de carinho, dá uma pretinha, vou te dar beijinho Tá excitada, já ficou bolada, com suas amigas jogando pra mim Flaque no fleque na jack, espécie afogando meu pau na xereta Rock de pop, 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 pop Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maldade Hoje é o whisky muito abalançado e no final da noite é só morte Hoje na veira lacrada, rebaixada toda amareizada E no banco da frente o bagulho tá doido, eu no toque da nave ganhando a mamada Hoje sextou, não tem conversa, e ela falou é nível tão solteira Com as amigas que é faixa rosa, que eu to com os amigos que é faixa pena Então pega com carinho, com minha tropa é só tapão Ela viu LVzinho, camisa da seleção Levou, mas olha o cabelo, olha o pique de ladrão Olha a cara de bandido, de lado mais de uma emoção Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maldade Hoje é o whisky muito abalançado e no final da noite é só morte Hoje na veira lacrada, rebaixada toda amareizada E no banco traseiro, setinha, rebaixada toda amareizada E no banco traseiro, setinha, rebaixada toda amareizada Hoje eu só quero bailão de quebrada, final de semana é dia de maldade